No dia 15 de setembro, Ourocoro Online publicou uma série de entrevistas logo após a exibição do episódio 139 de Pokémon Sem Moon. Uma entrevista com o próprio Satoshi, ou Ash, no caso, com a atriz e dubladora Hika Matsumoto. A entrevista, repleta de spoilers, mostra seus sentimentos sobre descobrir que Ash realmente venceria a Liga Lola. Suas memórias queridas dos últimos 22 anos e também aonde ela vê Ash daqui para frente. Para não ficar confuso para algumas pessoas, continuarei chamando o Satoshi de Ash por aqui, beleza? Então, confira agora a entrevista completa com Hika Matsumoto. É uma celebração da série de TV Pokémon Sem Moon comemorarmos Ash se tornando o vencedor da Liga Lola. E nós temos uma entrevista especial com a atriz da voz de Ash, Hika Matsumoto. No episódio de hoje, Ash alcançou o seu tão esperado sonho de conquistar uma Liga Pokémon e recebeu a glória de se tornar o primeiro campeão da Lola Pokémon League. Desde que o programa de TV começou em 1997, passaram-se 22 anos que a dubladora interpreta Ash. É isso mesmo, Hika Matsumoto está perseguindo esse sonho ao lado de Ash todo esse tempo. Para nós, aqui da Corocoro Online, Hika Matsumoto e Ash são basicamente a mesma coisa. Ao entrevistá-la, é como entrevistar o próprio Ash, logo após a sua vitória. Então, vamos perguntar a ele como ele está se sentindo agora que se tornou o campeão. Parabéns pela sua vitória! Você poderia ser honesto e nos dizer como está se sentindo agora? E aí a Hika Matsumoto responde. Muito obrigado, mas acho que não poderia ter feito isso se estivesse sozinho. Meus amigos estavam lá, meus outros colegas de classe estavam lá torcendo por mim. Muitas pessoas estavam me ajudando e todos os Pokémon estavam lutando com tudo o que tinham. E é por isso que eu acho que eu acabei vencendo. Então, obrigado a todos por me ajudarem a vencer. É o que eu estou sentindo agora. E ah, todo mundo realmente se esforçou ao gravar as cenas de batalha. Todos estavam indo intensamente com uma vibe de... E lógico, emanando a sala com muita energia. Eu definitivamente acho que parte dessa energia me contagiou. Com certeza. Pergunta. Então, todos estavam juntos com você quando você estava gravando as batalhas? Resposta. Sim, estávamos todos juntos. E é por isso que todos nós queríamos a intensidade extra que sentimos brilhar em nossas apresentações. Por isso, todos acabávamos gritando até não poder mais respirar. Realmente acho que os eventos que se desenrolavam na tela falavam conosco e acenderam um fogo dentro de nós. Porque sabíamos que era isso. Aquilo foi demais. E mais do que algumas vezes fizemos tanto barulho que sempre pediam pra nós... Por favor, se afaste do microfone. E dávamos muitas risadas. Então, é claro, nos dias seguintes das gravações, todos nós estávamos sem vozes. Pergunta. Então, todos eram uma espécie de MVP naquele dia? Isso mesmo. Todos nós éramos os MVPs. Pergunta. Então, quando você descobriu que Ash realmente venceria esta liga? Resposta. Quando começamos a trabalhar na liga Pokémon Alola, o diretor veio até mim e disse... Desta vez, definitivamente queremos deixar o Ash vencer. E eu fiquei tipo... O quê? Hã? Ele está ganhando? E foi assim que eu descobri. E por um tempo eu fiquei incrédula, dizendo... Você está brincando comigo agora, né? Você quer dizer que podemos realmente fazer isso? E eu dava muitas risadas. Pergunta. Para você, pessoalmente, quais batalhas da liga Pokémon foram as melhores? Você também pode incluir de outras sagas anteriores. Resposta. Hum... Há muitas para escolher, mas se estamos falando sobre ligas, E no caso da liga Lola, então teria que ser a batalha de hoje contra o Gladion. Ah, mas também tem a batalha com o Hal, que eu estava usando o Rollet. Que inclusive ele deu o seu melhor. Hum... Não posso escolher apenas uma. Quanto às séries passadas, eu teria que escolher a batalha contra o Paul, na liga Sinnoh. Infernape contra Electivire. Pergunta. Então, nos 22 anos que você trabalha com Ash, conte-nos a memória mais duradoura que você tem. Seja dentro da cabine de gravação ou fora dela. Resposta. Havia um programa que atendia crianças doentes nas enfermarias de pediatrias dos hospitais. E eu deveria conhecer um garotinho que realmente amava Pokémon. Mas à medida que nos aproximávamos do dia, sua saúde piorou. E nos disseram que não poderíamos mais visitá-lo. Pois ele havia sido transferido para a UTI. Mas eu queria fazer algo por ele, de qualquer maneira. Então gravei uma mensagem de voz para ele. Gravei uma mensagem com cerca de um minuto. E até consegui convencer o Pikachu a falar também. E então, mandamos a gravação para o garoto. Aparentemente, ele havia perdido a consciência nesse estágio. Mas, sua mãe teve a gentileza de tocar a mensagem de qualquer forma. E então, ouvimos dizer que depois de um tempo, ele acordou de novo. Naquela época, eu me senti muito agradecida em ter um emprego que conseguia fazer coisas desse tipo. Ao mesmo tempo, senti que essa responsabilidade era incrível. E de várias maneiras, mudei a abordagem adotada com o Ash. E comecei a me lembrar de começar a ter mais consciência do trabalho que estava fazendo por ali. Nossa, que história maravilhosa. Quando tudo isso aconteceu? Resposta. Foi cerca de 10 anos após eu iniciar o meu trabalho com a dublagem do Ash. Pensei em como o meu trabalho é maravilhoso. E como coisas como dublagem e animação afetam diretamente as crianças que assistem. E, portanto, essa experiência me mostrou que não estou apenas fazendo um trabalho. E que tenho que ter em mente que existem fãs assistindo quando estou voltando para casa. Eu realmente acho que estou onde estou por causa de todos os fãs que já foram crianças um dia. Eu sei que isso realmente não recompensa por tudo o que fizeram por mim. Mas para as crianças por aí, eu digo que se vocês encontrarem algo que sejam bons, o desejo que você terá de continuar fazendo aquilo será enorme. Eu acho que isso é tão importante, sabe? Se as pessoas encontrarem algo que podem fazer, acho que não há problema em seguir em frente e fazer alguma coisa com isso. Se você estiver cercado de pessoas dizendo que você não pode fazer isso ou aquilo, ou que você realmente não será capaz de fazer, ignore. Mas se alguém disser, venha, vamos, você consegue? Você vai com certeza dizer, claro, eu estou no meu caminho. Nossa, você tem certeza que você quer dizer isso? Uma vez publicado esse artigo online, você agora vai receber muitas ofertas. Resposta, Matsumoto acaba rindo e diz, isso pode ser interessante. Bom, se você receber essas ofertas, repasse elas. Então, para finalizar, envia uma mensagem para todos os leitores da Corocoro por aí. Resposta, a partir de agora, acho que as coisas como a sinceridade de Ash e as partes dele que não mudam, continuarão assim para sempre. Mas, mesmo assim, ele conhecerá muitas pessoas e experimentará muitas coisas. E amadurecerá um pouco e talvez possa passar por um próximo nível. Então, por favor, continuem mostrando o seu apoio para ele. Pokémon é o que é por causa do apoio de todos vocês. Por isso, se você não torcer por ele, ele não poderá vencer. Obrigado pelo tempo que você nos cedeu hoje, Matsumoto. Obrigado vocês. Ash sempre viaja de um lugar para o outro, mas em Pokémon Sem Moon, parece que ele sempre esteve no mesmo lugar. O tempo todo. Então, é um pouco triste. Eu não quero deixar a Lula. E a entrevista termina assim. Além disso, eu acredito que essa entrevista fez parte de uma coletiva de imprensa, provavelmente. Porque muitas das respostas dela para a Corocoro Online estão presentes em alguns sites que também entrevistaram ela. Como, por exemplo, o site Oricom. Então, é possível que algumas coisas estejam basicamente com as mesmas respostas. Mas no site Oricom, por exemplo, tem algumas questões e respostas um pouco diferentes. Como, por exemplo, o fato dela afirmar que o Ash ainda não se tornou um mestre Pokémon. Ou seja, ganhar a Liga não significa exatamente ganhar o título de mestre Pokémon. Aqui, ela está sendo bem sensata, né? Pelo menos alguém falando a real para a galera. Isso é, sem dúvida, muito bacana. E uma outra coisa que ela fala para o site Oricom, é que ela achava que ela não estaria viva para ver o Ash ganhar. Ou seja, novamente, até para os próprios membros do estúdio e tal, o lance do Ash ganhar uma Liga era uma coisa impossível. Sem dúvida, é uma coisa muito bacana por parte dela falar. Porque, obviamente, humaniza mais toda essa situação. E, claro, ela deveria ter essa mesma interpretação que os fãs. Uma outra coisa que ela fala é que ela não se vê interpretando o Ash. É uma coisa muito mais que ela já absorveu o Ash para ela. Então, é como se ela estivesse interpretando a si mesma. E é uma coisa muito bacana também dela citar e mostrar para o público que não é apenas uma interpretação. Na verdade, está longe de ser uma interpretação. Enfim, eu queria colocar só essas duas questões aqui, também do site Oricom. Mas ela chegou a dar diversas entrevistas. Há vários sites japoneses com entrevistas com a Hika Matsumoto. Então, eu acredito que deve ter sido uma espécie mesmo de coletiva de imprensa. E ela acabou deixando algumas questões a mais exclusivas para Corocoro e para outros sites. Bom, pessoal, eu acho que foi uma das entrevistas mais legais que eu acompanhei. Inclusive, eu já cheguei a narrar uma outra entrevista aqui no canal com o Hidaka. Que também é um dos responsáveis pelo anime Pokémon. E naquela entrevista, ele deixava meio claro e na dúvida sobre os fatos do Ash ganhar ou não a Liga. E o lance de ser um mestre Pokémon. Se você ainda não conferiu, eu sugiro que você confira. Mas lógico, as coisas podem mudar de lá para cá. Até porque era uma entrevista de 2008. 11 anos atrás. Mas essa entrevista com a Hika Matsumoto é muito bacana porque nos aproxima bastante do personagem Ash. Eu fiquei feliz em saber de como as coisas aconteceram. Como ela acabou sabendo da vitória do Ash. E assim, o fato dela estar descrente que ele iria ganhar. É uma coisa que eu até havia comentado no Twitter. E eu acho que dentro do estúdio e tals, deve existir todo tipo de piada interna com o personagem. Porque ele nunca ganha. E lógico, eles devem, hoje em dia com as redes sociais, serem afetados com o lance de pessoas questionando. Poxa, o Ash não vai ganhar? O Ash não vai ganhar? Então, de fato, é uma coisa muito interessante de acompanhar. Eu particularmente gostei demais. Ao mesmo tempo que você cria uma consciência muito bacana sobre trabalho. Independente do trabalho que você faça. Ele sempre acaba contagiando alguém. Você sempre acaba com uma responsabilidade que, querendo ou não, você é importante para alguém. Seja para uma, duas, dez, cem, mil, um milhão de pessoas. Então, eu acho que isso é muito bacana dela. Essa interpretação que ela tem do trabalho dela. E ela compreender também que existe um grande reconhecimento dos fãs com ela. Eu acho isso fantástico. A história do menininho na UTI também é muito tocante. E, lógico, eu não posso deixar de conversar sobre essa parte final da entrevista. Onde ela fala que o Ash ainda vai caminhar para fazer mais coisas. Algumas coisas não vão mudar. Como a aparência dele, que continua sempre a mesma. Ou seja, a idade dele. E essa sinceridade que ele tem são coisas que não vão mudar no personagem. Mas ele vai ainda conhecer mais pessoas, experimentar mais coisas e amadurecer mais. Então, é bem óbvio que o Ash continua no anime Pokémon. Talvez não da forma com que a gente está acostumado. Mas o Ash definitivamente deve continuar no anime Pokémon. Isso sem dúvida. Então, é muito bacana acompanhar essa entrevista. Ela meio que já deixa um pequeno spoiler nessas frases. Mas aí vai de interpretação. E eu acho que a maior forma de se interpretar isso é que o Ash continua no anime Pokémon. Sem dúvida. Bom, no mais é isso. Eu queria compartilhar essa entrevista com vocês. Eu já estava para compartilhar desde ontem. Mas, enfim, está aí. Eu vou deixar a fonte original da entrevista. E, se eu não me engano, a Pokémon Blast News também fez uma adaptação da entrevista. Em texto, em português. Se você quiser ler também. Vou deixar os dois links aí na descrição do vídeo. Um abraço. E não esquece de compartilhar essa entrevista. Por favor, compartilha. Deixa seu like. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Não esqueça também de me seguir no Twitter. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo Pokémon antes de sair aqui no canal. Geralmente, estou postando, conversando com todo mundo. Então, link do meu Twitter é na descrição do vídeo. Ah, mais uma coisa. Se você também pode seguir a Rika Matsumoto. O link também está na descrição do vídeo. Enfim, é isso. Um abraço. E a gente se vê logo, logo. Fui. Tchau.